2018, trazendo aqui em São José Tapera Oi, bom dia Bom dia Você é o? É o rapaziada do povo, Geló do Brega Geló do Brega? Geló do Brega Mas por que Geló do Brega? Geló do Brega porque nós temos um novo CD na área e Vindo a Copa Ibra do Pará, mais de 5 anos E praticamente eu venho, 23 filhos, criando meus filhos Não, 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 eu não entendi, 23 filhos 23 filhos, a recina da Copa Ibra Mas você mora onde? Moro aqui em São José Tapera, rua Travessões 141 Aqui em São José Tapera, no sertão de Alagoas É o sertão de Alagoas Geló do Brega? Geló do Brega E que sistema é esse de som? Esse sistema aqui é o sistema que a gente trabalha na praça, a pública Com o aparelho de som para a gente divulgar Cadê o som? Deixa eu olhar a morte aqui Aqui no CD é praticamente o som que faz aí a portadora volante Que passa o áudio da propaganda volante Ah, essa ideia aí é bonita, é um raidinho que... É um raidinho que faz a... Permite em 15 metros, pela 15 metros de voz Mas me diga uma coisa Por que Geló do Brega? Geló do Brega está correndo a Copa Ibra Desde pequeno, com 10 anos de idade A Copa Ibra é a pomada? É, resina, é planta medicinais É uma planta medicinais para as inflamações, dores musculares Fleta para a coceira ou para a coluna E temos o áudio de matalho e o óleo do peixe elétrico Mas essa pomada serve para tanta coisa assim? Não, ela não serve para tudo porque a gente cura Deus Mas é as plantas que a gente tem dentro Eu sou formado na medicina natural Quem é que produz essa pomada? Eu mesmo Você? Eu tenho diploma E me diga uma coisa Quais os ingredientes para você fazer essa pomada Que serve para tantas coisas? Essa daqui a gente pega o sacilato menor E um bocado de coisa Então ela já vem já preparada A gente só coloca na lata Você tem mais pomada fora essa aí? Sim, nós temos aqui mais ou menos Quanto custa? Quanto custa uma lata? Hoje eu estou custando 12 reais Faz 10 reais 10 reais uma pomadinha dessa? Isso, isso 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 é para a gente ir trabalhando na... Melhor preço É, pomada da Copa Ibra? Copa Ibra, resina Inclusive você está com a dor de cabeça, inflamações Você está com o cansaço, tosse? Pode tomar no chão e no café No chão e no café? Isso Ela não é pomada, é resina Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar aqui a pomada É plantas medicinais É de plantas? É plantas medicinais Ah Eu sou formado na medicina natural 44 anos nesse ramo 44 anos? 44 anos Estou com 52 anos E eu criei minha família com esse produto Com muita honra Mas me diga uma coisa Você gelou do brega? Você canta brega? Eu gelou do brega porque eu tenho arquivo novo É um CD na praça CD? Cadê o CD? Está aqui Meu novo CD Só que a gente se mandou pela capa, né? Ah, não está Aí você canta o que? Só brega? Só brega, brega Forró, toada Todos os meus sem um amor Se essa mulher não voltar Eu estou cansado do amor De esperar Essa mulher bandida Ela me fez eu sofrer Eu estou cansado do amor De te esperar É que são 10 músicas São 10 músicas que tem aqui no CD Você canta também? Faz show na região? A gente não faz show Mas a gente se apresenta quando tem show Você participa de programas de rádio na região? A gente participa de rádio Temos a rádio TAPER FM Temos a LIBER FM Você faz programa de rádio também? Faço programa Eu tenho 12 anos de rádio Como é o nome do programa? Gelado Brega, seus convidados Gelado Brega, seus convidados Como é que você... Tem como você passar pra gente Um trechinho do início do seu programa? Como é que você apresenta? Olá, gente, amiga Boa tarde, ouvinte Boa tarde, setor A partir de agora Entra no ar o programa Gelado Brega, seus convidados O apresentador É o repórter Cheio do Povo Na direção geral Rádio Santos E no comando desse programa É claro O repórter Cheio do Povo Vem aí o Adelio Nascimento Em seguida Carlos Alexandre E em seguida Vem aí a Cremida Saudosa Cremida Rapaz, você é um profissional? Estamos começando Você tem uma música Com o nome de Caminhoneiro? Como é que funciona Esquecer essa música? Essa música de Caminhoneiro Ela foi gravada Tem que cantar um trechinho pra gente? Tem sim, não tenho dúvida Essa música foi gravada em 2013 Quanto é o trechinho? Caminhoneiro Deixa o meu carro passar Eu quero encontrar Em qualquer lugar Essa pista amarrada Carregou o nosso amor Eu vou encontrar Em qualquer lugar Eita musa Ô Gelado Brega Rapaz, você está de parabéns Parabéns a você, mano O telefone O telefone pra contato O meu telefone é 99027405 Muito bem 82 Alagoas Isso Gelado Brega Grande abraço pra você Boa sorte E continue com o seu trabalho Obrigado, mano Nós estamos aí na área É aquela história Devagar a gente chega lá Muito bem Eu quero dizer ao povo sertanejo Que está ouvindo esse Tristinho aqui Em Itapera Que a gente precisa Do apoio também Aqui em São Itapera A casa dos artistas Certo Nós precisamos Uma casa dos artistas Para que a gente Possamos Crescer Tem banda que chega lá fora Canta Lá é o mesmo mundo de dinheiro Mas em Itapera Temos vários artistas Tem que dar apoio Os artistas da terra Os artistas da terra Gelado Brega Um grande abraço Boa sorte Um abraço pra você Muito bem Esse é o Gelado Brega Estamos na cidade De São José da Itapera E São José da Itapera Tem de tudo A gente agradece aqui O Gelado Brega Estamos na praça central Do nosso município Praça Por sinal Muito bonita E nós estamos aqui No sertão de Aragoas E Gelado Brega Está indo lá Vai vai o Gelado Brega Valeu pessoal Um grande abraço E tenha um Um feliz Natal E um próspero ano novo